Eu não sei porquê Você mudou assim, tô de repente Não liga, mata o amor da gente Me vim dizendo que vai me deixar Eu não sei porquê Você não sabe que é ilusão Que vai sofrer com a separação Se arrepender e pedir pra voltar Um amor de verdade é pra vida inteira Um amor de verdade nunca vai ter fim Como o dono, o amor de duas estrelas Eu sei que você não vai esquecer de mim Você vai me deixar, mas não vai me excluir de vez da sua vida O amor não é um simples resto de bebida Você vai me deixar, mas não vai me esquecer nem se tem o momento Porque você não consegue controlar o pensamento Bora Cristina Mãe de Samara, o cheiro É que vim desafio Adoro Peguei o gravações Erick, meu caminleireiro, show Pra tocar, nós toca William Bora, Josi Eu não sei porquê Você me deu assim, tô de repente Não liga mais pra o amor da gente E me dizendo que vai me deixar Eu não sei porquê Você não sabe que é ilusão Que vai sofrer com a separação Se arrepender e pedir pra voltar Um amor de verdade é pra vida inteira Um amor de verdade nunca vai ter fim Como a luz do sol, o brilho das estrelas Eu sei que você não vai esquecer de mim Você vai me deixar, mas não vai me excluir de vez da sua vida O amor não é um simples resto de bebida Você vai me deixar, mas não vai me esquecer nem se tem o momento Porque a gente não pode controlar o pensamento Eita, pão rosa Casa com sapato Paralá de financeira Nossos representantes Marcando presença Natal com condição Um cheiro